Pra vender bolo de pote, o melhor ambiente é o grupo de família. Pesquisei as trends aqui, ó. Bolo de pote estourou em junho de 2014. Seu auge foi em setembro de 2016, depois só caiu. E Chá Revelação? Chá Revelação teve seu auge em janeiro de 2016 e depois só subiu. Puxa, eu devia ter feito bolo de pote com glacê rosa e azul, que aí eu cercava logo as duas tendências. Ó, a tendência mais sólida desde janeiro de 2021 é o anime. O que é que vem a ser? O que é isso aí? Desenho em japonês. O anime subiu muito e tá estável lá em cima, ó. Puxa, minha gente. Bolo de pote. Ó, o que eu pensei agora? Bolo de pote com desenhos japoneses com glacê rosa e azul. Que aí eu cercava na centeira e não mirar. Perfeito! Agora a gente só tem que descobrir o nome. Vem aí como é bolo de pote em japonês. Bolo de pote. Bolo de pote em japonês é potokeki. Se pronuncia? Potokeki. Potokeki? Achei ótimo, bem comercial. Achei bem feito o potokeki. Agora só vendo potokeki, gente. Potokeki. Gente, tá chovendo pedido. Eu vou te dizer, é tanto potokeki que estão me pedindo que nem que eu tivesse trefo, quando eu ia se eu não dava conta. É um sucesso. Vocês vão ter que me ajudar. Xux não quer ganhar um dinheirinho extra, não, Xux? Eu quero. Pra fazer o quê? Ué, tu tem bicicleta, tu podia entregar os potokeks. Potokeks. Eu adorei a ideia de começar a fazer bolo de pote. Ó, a tradução tava certa, tá vendo aí? Paga quanto? O que é isso, garoto? Tu é do sindicato? Agora é agente dele, advogada? Vou pagar um real por bolo. Né? Entregando todo, você vai ganhar 120 reais. É pouco. Tem não sei quanto é que é o salário mínimo no Brasil, garoto? Vai lá. 1.412 reais dá 47 reais por dia. Eu, hein? É que não dá pra entregar 120 potokeks por dia. Eu acho que dá, sabe por quê? Às vezes tem um monte que é no mesmo lugar. Não, mesmo assim. Vai ser no mínimo dois dias entregando. 60 reais é pouco, sim. Salário mínimo, eu já falei. 47 por dia. É o mínimo. 60 reais é pouco. Mal dá pra duas refeições e o transporte. Ele vai estar de bicicleta, garoto. O que é transporte? Peraí, só pra ver se eu entendi. Então, eu vou entregar, eu vou pilotar tudo sozinho? Eu vou com você. Ah. Então, então, 1,20 por bolo? 144 reais. 100 é mais que o mínimo. É justo. Fechou. Bora, bora, bora. Aqui, ó. A gente bate com a senhora, que não me tocou. A gente bate com a senhora. Não, 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 não. Obrigado. Tudo bem? Obrigado. 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 Obrigado.